Quarta-feira é dia de comendo pelas beiradas e o tema de hoje eu imagino... É, já sei, cara de jacaré. Não, quase, quase. Mentira, nem passou perto. O tema de hoje eu imagino que não tem quem não goste, Zé Cacamargo. Não, não tem quem não sinta esse cheiro de comida de boteco. Hum, que delícia. Oi, 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 bem-vindo. Coisa boa. Ainda mais bem-vindo, Zé Cacamargo. Oi, tudo? Obrigado, viu? Olha que demais. Obrigado a vocês daqui. Que maravilha. Nossa, tá cheirando mesmo aqui. O que é que vamos fazer hoje, chefe? Olha, já deu spoiler, né? Trouxemos boteco aqui pro Melhor da Noite e trouxemos Joca, né? Joaquim Lopes aqui. É o seguinte, você todo modesto, a gente conhece a televisão, um super ator, um amigo querido, apresentador de vez em quando, apresentador de vez em quando, mas também um chefe. Você já fala, chefe e cozinheiro. Exato. É, agora é mais que nunca, né? É, porque na verdade a gente fala que, né, o chefe é um cargo, né? A gente sabe, tem muita gente que tem essa visão romântica de que vai sair da faculdade de gastronomia direto o chefe. Você sai cozinheiro e aí um dia, se algum outro chefe te chamar de chefe, você vira chefe, tô errado? Agora, Joca, você já cozinha há bastante tempo na internet e você faz várias receitas, compartilha. Como é que surgiu esse amor pela culinária? Minha avó, Ilda, geralmente é com vó essas coisas, né? Minha avó, quando eu tinha seis anos de idade, ela me acordava, me levava na feira, aí eu ajudava ela a escolher os ingredientes, a gente chegava em casa, fazia o almoço de domingo e eu ficava em silêncio com ela e eu ficava só observando a mão dela, porque tem pratos que ela faz que eu não consigo reproduzir, porque parece que tinha um tempero na mão dela, sabe? É daquelas que não olham no livro, né? É, exatamente. Tá na cabeça, você conhece, Rodrigão conhece. Nossa, essa é a história de todo cozeiro, né? Tem uma referência em casa. E a conversa tá tão boa, que eu vou deixar vocês conversando e já vou preparar uma coisinha pra gente. A gente briga que tem lugar de fala, você, a gente te convidou pra estar aqui no dia de comida de boteco, você tá abrindo um restaurante novo? Abri um restaurante, Oripe, lá no Ipiranga, já tem quase um mês. É um boteco de chefe, na verdade, e essa ideia surgiu com cinco sócios, né? Somos cinco. A família dos cinco sócios é do Ipiranga, meu pai é do Ipiranga, meu avô. A família é do Ipiranga. Meu avô, meu bisavô. E aí a gente se juntou e começou a pensar o que a gente poderia servir numa comida de boteco. E eu comecei a buscar essas referências de memória afetiva gastronômica pra trazer pro menu, tanto que eu trouxe hoje um cuscuz paulista um pouquinho diferente. Que é esse aqui, o cuscuz paulista. Que a gente vai provar daqui a pouquinho. Você faz um bolinho com cuscuz, é isso? Eu faço um bolinho de cuscuz paulista com uma bisque de camarão embaixo e um pó de azeitona preta. É chique demais, velho. Pela ordem. Esse boteco tá muito chique. Lá na Bahia é diferente. É comida de boteco. É boteco. É isso. Minha avó deve tá lá em cima assim, ó. Garota, metido demais, velho. Faz o cuscuz paulista logo aí. Agora, chefe, você já começou a fritar. Aí fica difícil pra nós, né? Pela cozinha desse meu... Antes do bolinho dele, vamos de que, chefe? Olha, eu não podia falar de boteco sem falar de duas coisas, né? Turresmo e caldinho de feijão. E cachaça, não, tô brincando. Tô brincando, mas tô falando sério. Tô brincando, mas tô... É que brincando pode tudo, até falar a verdade. Sabe como é que é? Ô, Zé, queria saber se você quer provar esse caldinho. Nossa Senhora, faz favor, e é assim que a gente tem que beber, perdão, tem que beber, na verdade, né? Olha só. Zé, que você fica tão empolgado de esquecer até o microfone. Não, entrega pro Joca, que ele dá conta aí do microfone. Caldinho de feijão. Aqui um caldinho de feijão de corda, com manteiga de garrafa, gelatina de bacon, que é uma coisa que tem mais lá. Olha só. Olha o meninozinho interessando. Olha só. Caldinho. Vai ter, vai ter, vai ter. E como a fórmula tá aqui... E já vou pro aviãozinho, quer ver? Tem um toquezinho de coentro também. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Eu sou team coentro total, você também, né? Por quê? Team coentro. Permite servir a fórmula primeiro. É porque tem uma coisa que eu acho que é uma coisa, é uma predisposição genética. Tem gente que quando come coentro sente sabão. Parece que a gente, quem tem origem italiana. Sabão? É, ó, tu tio, olha lá. Você também, família italiana, parece que não aprecia. Mas a italiana é só no nome, eu sou bem baiana mesmo. O coentro, o povo de Deus. Deixa eu ver esse caldinho. Eu já tô de olho nesse torresmo aqui, né? Nossa Senhora. Eu tô super, eu já roubei os três torresmos aqui. Dá licença, chefe. Muito obrigado. Assim, gente, não é qualquer caldinho, entendeu? Ó, mas caldinho de feijão sem torresmo, sem futuro, certo? É isso. Então, ó, feijão de corda aqui, um tacozinho de manteiga de garrafa. E aqui é o torresminho, ó. Nossa Senhora. Do mocotó. A gente tava falando aqui, é um ingrediente, né? Um ingrediente. Olha que belezinha. Esse caldinho de feijão, ele abraça a alma, né? Eu tô quase dispensando o torresmo. Mentira, ó. Mentira. Olha isso daqui, gente. Que belezinha. Chefe, como é que você deixa essa pele soltinha, mas ao mesmo tempo grudada? Faz um arco na... Porque a carne parece que tá bem assim aí embaixo, né? Por favor. É um segredo, eu não posso... Mentira. Eu te conto, mas eu teria que te matar, né? Olha lá, você prova aí. Eu vou provar. Começa contigo. Vai. Pera aí, ó o barulho, ó. Nossa. Zeca, que tal? Muito obrigado. Chefe Rodrigo Oliveira. Meu Deus. Não sei se você vai se arriscar. Olha aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Olha aí. Ó. Mas vou levar pra vocês. Boteco também tem a ver com inovação, né? As coisas vão se atualizando. E aqui a gente pegou um clássico português, que é uma alheira, né? Um embutido do século XV, né? Que tem uma história curiosa, né? Foi criada por conta da perseguição aos judeus e pra se mostrarem convertidos. Aí eles faziam a alheira com carnes diferentes, como vitelo, frango, boi. E pendurava na frente da casa, não é isso? Pois é. Mas essa alheira aqui, típica portuguesa, adivinhais, leva porco, leva pão. Bonito isso, como a comida conta histórias, né? É muito interessante isso, como a gente fica conhecendo sobre a cultura através da culinária. E aí a gente faz uma massa com batata cozida, alheira, um fio de azeite, uma lembrança portuguesa aqui, né? Nossa Senhora. E temos o Bruno Hashimoto aqui. Ai, Bruno! Bruno, esse ponto do Correja tá na conta do Bruno. E já tem bolinho pronto pra gente provar. O que eu queria mostrar aqui da massa, olha, as batatas, igual a gente faz quando faz um bolinho de bacalhau, com elas bem sequinhas, ó. Tá vendo? A textura, né? Pra ficar cremosa. E aí, uma coisa que só os cozinheiros conseguem saber, né? Que é como a massa é boa antes de tá pronta. Porque tá tudo cozido aqui, né? Mas você sabe que a gente tá até longe, a gente já tá achando que tá bom. O Rodrigão ali só com a cabecinha, assim, né? Eu tô junto com a galera aqui, a gente tá um aviãozinho. Nossa, se ele cantar pra gente, vai ganhar bolinho de alheio. Colocamos até uma mesinha pra vocês ali, provarem tudo. Calma lá, calma lá, calma lá. E já me convide pro restaurante. Já acabou. Você que é comilão e aventureiro, queria que você provasse. Assim mesmo. Esse negócio é bom. E agora, ó... Gostoso demais, dá pra comer assim, né? O meu não precisa fritar, não. Príncipe, mentira. É inocentável. Nossa. Olha isso, gente. E aqui a gente fez uma maionese de azeitona preta. Vê se combina, vê se orna. Obrigado. E essa receita de azeitona preta. Gente, não tem noção do que tá isso aqui, não, gente. Essa receita completa tá no nosso site, né? Sim, tá no site. Cara, Rodrigo, o Joca sabe também. Muito tempo, comida de boteco era uma coisa até pejorativa, não era? Eu queria que você contasse pra gente como isso evoluiu, cara. Porque agora isso aqui é uma coisa que podia estar num festival gastronômico. Olha, e falando disso, de comida de boteco, dessa cultura e dos festivais, foi um festival de comida de boteco em 2004 que revelou o nosso restaurante Mocotó. Sério? Pra cidade que tava ali já há mais de 30 anos, fazia sucesso no bairro, na comunidade, mas não ultrapassava essas fronteiras. E foi quando comida de boteco do Eduardo Maia, né? Um evento que nasceu em Belo Horizonte, veio pra São Paulo. O Mocotó participou e foi premiado. E aí São Paulo inteiro, depois o Brasil inteiro, conheceu justamente, e a gente agradece muito ao Eduardo, a toda a cultura, né? Mas é uma categoria que tem, você vai escolher no delivery, tem pizzaria, tem hambúrguer, comida de boteco, que já virou uma categoria em si, que o brasileiro adora, não adora? Que é além da comida, tá no jeito de servir, tá na disposição da mesa, tá em você encontrar o molhinho de pimenta sempre a posto. A vontade ali também, né? De sentar, relaxar, ter um papo no nosso beijinho. Uma coisa que eu acho que eu nunca falei pra você, que, bom, você é uma inspiração pra mim na culinária, você sabe disso desde sempre, a gente se formou praticamente junto. E uma das coisas que me fez abrir o boteco no Ipiranga, foi porque eu falava, eu usava o seu exemplo, eu falava assim, pô, o Rodrigo abriu o Mocotó num lugar que é fora do eixo, né, mais conhecido assim de São Paulo, e é um lugar de destino. Vamos fazer uma coisa, um lugar de destino também no Ipiranga. E as pessoas vão, porque é pela comida, é a comida que vão chamar. É pela comida, é isso. Claro que a vizinha se ajuda e tudo, mas se você tem uma coisa que faz esse deslocamento, você sabe que é a terceira estrela do Michelin, né? É, vale a pena você sair do seu roteiro. Ah, eu não sabia disso. É. Resumindo, uma estrela, se estiver passando, entra. Se dois, planeja, vai no retorno. A terceira estrela é, é tão bom que vale você pegar o carro, mudar o seu roteiro e ir lá comer, é mais ou menos isso. Então bora pro Ipiranga. Bora pro Ipiranga, tu tá bom, tu tá bom. Então, chefe, pra gente concluir aqui o bolinho. Olha só, vocês viram o Bruno fritando aqui. Olha que curioso, tem um monte de bolinho, quem sabe a Plataia vai querer provar. Faz a... Faz a... Vou só pegar mais um, que eu sou, ó. Tá? Você faz as honras, quem é que eu faço lá? Você faz as honras lá. Posso fazer. Eu faço, gente. Eu faço, eu faço. Ah, Joaquim, vai gostar. Não pode gostar de passar, eu paro. A gente vai gostar de gostar. E aí, pra nossa banda também? Vai naquela Plataia ali, porque... Se vira, eu pego Joca. Olha só que música. Lá vai. Vocês aceitam, você aceita, meu irmão. Que é um. Tá bem? Pronto. E aí, que essa Plataia se dá bem aqui no Melhor. A gente queria convidar nossos convidados pra comer. Tem pra eles ainda aí? Boa. Não, o Joca tem que trazer de volta. Deixa eu pegar aqui em cima, pra senhora. O Joca não come tudo, não. Pronto. Ô, meu amor, divide aí, por favor. Não, não. Rodrigo e o Felipe, vem cá. Vem cá, por favor. Cheguem aqui no nosso boteco. No boteco do Melhor da Noite. É só ter sobrado um dos meninos. Eu botei pra Plataia primeiro, né? Porque eles estavam... Fez um educado, gente. Aviãozinho. Agora, eu recomendo o Felipe cozinhar um dia aqui. Porque o Felipe é um ótimo cozinheiro, pra quem não sabe. Agora é só sem fritar o ovo. Você não cozinha? Você não cozinha nada? Cozinheiro, é ótimo cozinheiro. Só sem fritar o ovo e ferver uma água. Da última vez que eu fui comer uma sopa na casa dele, botou farinha dentro e ovo. Ficou? Delicioso. O que tem pra ele experimentar aqui? Ah, cadê? O torresmo ali, ó. Não é fácil não fritar um ovo bem preto, hein? É, e na sopa, então. Deixa eu cortar. Deixa eu cortar aqui, só um minuto. Deixa eu cortar isso aí. Posso cortar, chefe? Por favor, chefe. Olha aqui, esse tá quentinho, ó. Não vou comer. Volta quentinho. Esse aqui não tá, não? Isso aí tá bom demais. Tá bonito, viu? Não vai ter nenhum prejuízo na apresentação, né? Pelo contrário, a voz fica até melhor. Não, eu acredito que ia ficar até melhor, viu? Acredito. O que é que você... Rodrigo, o que é que você costuma comer antes do show? Eu? É. Você tá aquele que bate um pratão ou fica... Não, vou comer pouco. O pão de cachaça e só. É isso aí. Você entendeu? É pra você ser aquecimento de cordas vocais. É aquecimento, né? E pros dedinhos, como é que você aquece? Rapaz, eu como antes, durante e depois. Pelo chefe já deve ver, né? Eu acho que vai ser pouco. Vai lá, ó. Olha, 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 olha essa pururuca aí, Felipe. Isso mesmo, tá demais. Coisa fina lá da roça. Não, tá bom demais. Eu vou dizer o seguinte. Ficou complicado pro Joca, porque o patamar... O sarrafo tá lá em cima. Nossa senhora, eu já tô querendo sair correndo. Joca, o sarrafo tá lá em cima, tá maravilhoso. Na verdade, eu trouxe também um torresmo, que vai ser servido daqui a pouco. Olha, se puxar uma pinga daí, você ganha já. Aí sim, viu? Já ganhou. Olha, vocês tão de meio de boca cheia, mas a gente precisa da opinião sincera. Igual quando o fã chega no camarim e fala assim, eu adorei esse show. O que você achou, doutor Resminha? É, bom demais. Só faltou a pinga mesmo, viu? Aí, tá vendo? Bom, tá, viu? Agora eu entendi porque a plateia tava só um... Provavelmente, aprovadíssimo. Aprovadíssimo, lógico. Olha, vai... Não é exatamente pinga, que eu vou te prometer. Mas no último bloco, a gente vai ter uma bebida de boteco. Uma água diferente. Eu ouvi dizer, você de casa preste muita atenção, que é afrodisíaca. Eita! É garantido. Que coisa é essa, gente? Será? Qual é a bebida que eu produzia, que o povo fala nos botecos da vida? Quentão, amendoim. Não, 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 é mais ainda. É? É. Funciona muito bem. É poderoso. Dá um azulzinho dentro da bebida. Um toque especial. Vou dar um spoiler. Tem cerveja preta. E é? É, que a cerveja preta... É uma mistura. A poste já começou a adivinhar. Então é melhor deixar quieto que... Programa Viva, não pode falar muita coisa assim, não. É verdade. Com a mistura que tem dentro. E a gente tá fazendo uma bolinha aqui, porque esse aqui acabou... Ó, vocês não vão comer, vocês estão com cerimônia. Eu não tô comendo uma cerimônia. Vota, mas tá bom. Quarta-feira o pessoal de casa já sabe. É o dia que eu como. É isso. Eu não tenho jejum. É... Degustação. Pelo contrário. E trouxemos uma pimentinha pra você, Zeca, ó. O Felipe gostaria de me formar. Olha aí na mesa. Rapaz, eu tô com a consciência um pouco pesada, cara. Por quê? Eu acabei de jantar agora. Antes de vir pra cá, comer demais. É que tô doido pra comer isso aqui. Comi! Não vejo problema, Felipe. Não vejo problema. Essa é a beleza do boteco, né? O boteco seria quase a nossa versão das tapas espanholas, né? Tipo, a gente senta no boteco pra tomar uma coisa, pra conversar. Eu vou pedir licença pra levar um pra minha esposa, né? Que eu acho que ela tá com vontade também, né? Joga o seguinte. Ah! Olha que elegante. Tchau, tchau, tchau.